Cuide, proteja, mantenha-se firme Erga a cabeça, não fique no abismo Tudo vai passar Não se preocupe, amigo Logo tudo vai passar Sei que não é fácil isso Porém, temos que respeitar Não adianta falar que estamos no mesmo barco Porque todo barco pode afundar Não adianta ficar nervoso O que importa é sua família pra te amar Pra te amar O mundo vai mudar Todos vão mudar Cuide, proteja, mantenha-se firme Erga a cabeça, não fique no abismo Tudo vai passar Não adianta ficar nervoso Não se preocupe, amigo Logo tudo vai passar Sei que não é fácil isso Porém, temos que respeitar Não adianta falar que estamos no mesmo barco Porque todo barco pode afundar Não adianta ficar nervoso Não adianta ficar nervoso Não adianta ficar nervoso Não adianta ficar nervoso Tudo vai passar